Estamos iniciando mais um programa, janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. No programa de hoje iremos falar sobre a pastoral do dízimo. Com certeza você deve ser um dizimista, ou quando vai à missa, você vê um cartazinho lá nas igrejas, pastoral do dízimo, há sempre uma intenção na missa para os dizimistas, enfim. O dízimo é uma pastoral muito importante para a igreja católica e tem todo um fundamento bíblico, tem todo um fundamento teológico desta participação do fiel na contribuição da obra evangelizadora. Então nós chamamos o coordenador da equipe arquidiocesana da pastoral do dízimo para ser entrevistado hoje, o Eliezer de Souza Martins, que está aqui nesta noite. Obrigado, Eliezer, pela sua participação. Seja bem-vindo à janela aberta. Muito obrigado pelo convite e para mim é uma honra muito grande participar deste programa. Eu falei agora na abertura que, de fato, o dízimo, a gente vê em quase todas as igrejas, há sempre uma pastoral, ou uma pastoral, ou esse símbolo que você tem aí na sua camisa, um coração partilhado. Muita gente pensa com um coração partido. Um coração partilhado. Exatamente. Deixa eu ver se a gente focaliza bem. Esse símbolo que você aí está vendo na camisa do Eliezer, ele justamente é conhecido, é um símbolo conhecido nas nossas missas, nas nossas paróquias, e ele mostra justamente isso, esse coração partilhado. Qual é a lógica da pastoral do dízimo? Muita gente ouve falar, mas o que você pudesse explicar para a gente? A gente percebe que muitos cristãos católicos ainda têm dificuldade em entender esse verdadeiro sentido do dízimo. Por que o dízimo na igreja? Exato. Então, a lógica da pastoral do dízimo, de acordo com a sua pergunta, é justamente fazer um trabalho, não só um trabalho de conscientização, de sensibilização, a fim de que esse cristão católico perceba que ele é parte dessa igreja, por isso ele tem que colaborar, tem que contribuir com a sua igreja, mas, sobretudo, também um trabalho de sensibilização, no sentido de que aquele participante, aquela pessoa que vai aos finais de semana ou em outros eventos da igreja, ele possa despertar também o sentido da solidariedade, da partilha, já que a orientação que nós temos na Arquilo Sérgio de Belém é isto, nós trabalharmos a partir de uma visão do Novo Testamento, a partilha, a solidariedade, fazer com que nós realmente entendemos isso, no sentido de ajudar a nossa igreja, e o resultado de todo esse trabalho, como diz o documento 8 da CNBB, é a consagração do dízimo, o católico vai à igreja e leva o dízimo como resultado de todo um trabalho de conscientização, de participação, e isso a gente vem fazendo já há um bom tempo na Arquilo Sérgio de Belém. Sabe o que é interessante esse trabalho? Porque transforma uma obra conscientizada. Às vezes a gente ainda ouve, em alguns lugares, até em outras igrejas que praticam o dízimo, ainda essa visão do dízimo muito... tem que dar! É, como obrigação, né? Essa coisa da faca no pescoço, né? Isso, realmente. Obrigação, tem que dar, porque não sei o quê, desposeia... É uma coisa assim quase que sufocante. Verdade, verdade. Então, é... E há muita gente que até foge desse problema do dízimo, porque se sente até aviltado com compreensões do dízimo, assim. E até se faz, até chacota em alguns locais, né? Quando querem criticar as igrejas sobre a questão do dízimo. Hoje a pastoral do dízimo mudou, né? E tem essa preocupação de mostrar que o dízimo não é... Uma campanha financeira. Usurpação, não é uma campanha financeira. Na verdade, é uma colaboração. E é uma ideia antiga. O cristão compreende que ele tem uma responsabilidade com a evangelização. E ele deve colaborar. Isso, realmente. Ele deve partilhar. Não é uma taxa. Não é verdade? Vocês trabalham, se preocupam com muito isso. Com esclarecer as pessoas por uma partilha e não por um constrangimento. Eu acho que isso é muito bonito na pastoral do dízimo. Essa é a nossa preocupação, realmente. Por isso que nós fazemos todo um trabalho de base, né? Quando eu falo na base, é um trabalho de preparação. Tanto para os missionários que fazem parte da IAPADI, quanto para os coordenadores de pastoral do dízimo, das paróquias. Porque a ideia é esta, né? A gente mostrar para o cristão católico, que ele é responsável pela igreja dele. Só que essa responsabilidade não implica numa coação. Ele não é obrigado a fazer. Mas ele, como participante daquela igreja, tem o dever de contribuir. Então, aí nós fazemos todo um trabalho, né? Fundamentando na Bíblia, mostrando o Antigo Testamento, como é que o dízimo aparece, desde o livro de Gênesis, passando pelo livro de Deuteronômio, Levítico, Malaquias, e depois uma visão do Novo Testamento. Como é que essa ideia aparece no Novo Testamento? Até porque, se nós formos observar no Novo Testamento, já não aparece mais o dízimo, né? Há referências sobre, mas não o dízimo, como era do Antigo Testamento. Então, o cristão, ele tem que ter toda essa compreensão, Antigo e Novo Testamento, Só que a referência dele, o ponto de referência vai ser Jesus. Quem é Jesus? Jesus, nosso Jesus é amor, é partilha, é solidariedade. É onde que a gente percebe isso? Justamente, principalmente no ato dos apóstolos, no Sermão da Montanha, onde tem toda esta orientação. Então, a gente trabalha muito isso, né? Para que o cristão possa perceber, possa fazer essa leitura Antigo e Novo Testamento e possa dizer, não, se eu sigo a Jesus, se eu, de livre e espontânea vontade, aceitei em fazer parte desta igreja, então eu tenho que seguir também aquilo que está na Bíblia e a orientação também, né, dos nossos bispos, por falar em orientação, nós temos esse documento aqui, documento 8, que ele foi elaborado pelos nossos bispos, né? O único documento que até então nós temos, né? O documento da CNBB, que justamente fala sobre isto, né? Quem depois tiver a oportunidade de fazer a leitura, na página 85, diz que o dízimo supõe conscientização, formação, e ele diz mesmo, bem claro, né, que é custoso fazer isso, porque é muito mais fácil a pessoa impor, como você bem colocou, né? Impor, obrigar, do que conscientizar, sensibilizar. Porque é pecado, Deus vai ficar... Pecado, é. Realmente, nós temos essa ideia, às vezes, na pastoral, determinados dizimistas, né, que às vezes não participam das formações, ou por algum motivo estão um pouco, assim, desatualizadas, com essa ideia que você acabou de colocar. Ah, eu vou consagrar o meu dízimo, vou dar o meu dízimo, porque senão vai acontecer isso comigo. Isso não pode acontecer. Nós somos livres para seguir Jesus, né? Ele já morreu na cruz para nos salvar, então nós... o que nós temos que fazer é só agradecer. E o dízimo, né, é uma das formas de nós agradecermos ao nosso Deus por tudo que ele fez e faz por cada um de nós. Sabe, aliás, quando eu vejo a pastoral do dízimo, um tema como esse que eu dei em entrevista, sempre me vem à mente aquela passagem do Evangelho do Óbulo da Viúva, em que Jesus chama a atenção daquela oferta que a viúva deu, que é a oferta tão pequena que talvez nem tenha se ouvido lá no poço a moedinha fazer barudo. E Jesus chama a atenção de que a intenção dá o que você pode, dá a colaboração, me parece ser a grande intuição da pastoral do dízimo, da grande formação da pastoral do dízimo. Inclusive, tem outra passagem também no livro de Mateus, capítulo 23, que Jesus faz uma crítica muito severa aos fariseus e diz que o que importa é a misericórdia e não o sacrifício. Ele quer justiça e misericórdia e não o sacrifício. Então, é nesta linha que nós trabalhamos. Não, de repente, por exemplo, na questão que você falou logo no início da porcentagem. Imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo, uma pessoa que, às vezes, nem recebe um salário mínimo, mas quer, de repente, consagrar o seu dízimo. Então, se fosse colocar uma porcentagem, uma obrigação, essa pessoa, em relação a outra pessoa que recebe um valor maior, com certeza vai ser totalmente injustiçada. Mas o que a igreja faz? A igreja faz todo um trabalho de sensibilização para que aquela pessoa, como você colocou essa citação da viúva, vá até a sua igreja e te livre, espontânea vontade. Não, isso aqui é o meu melhor. Isso aqui eu estou trazendo para a igreja porque o que eu posso dar não é a sobra, não é o resto, mas é o meu melhor. De repente, o melhor para um cristão católico pode ser uma quantia, uma porcentagem pequena para outra pessoa que tem um recurso muito maior. Então, mas o que faz a diferença é o amor que sente pela igreja, a vontade de ajudar, porque deve ter aquela ideia, não, aqui é a casa, nós somos irmãos em Cristo, então a igreja é a minha casa. Então, eu quero sempre arrumar bem a minha casa, eu quero que seja tudo organizado e para estar organizado, eu tenho também que participar. colaborar no projeto de evangelização. Isso, justamente. E a equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo foi criada quando, Eliezer? Em 98. Em 98? É, em 98. Já tem tanto tempo assim? É, 14 anos. 14 anos. Acho que era Dom Zico, então, o arcebispo. É, Dom Zico, Dom Zico que ele solicitou a criação desta equipe e o nosso primeiro assessor, eu penso que a maioria dos nossos cristãos católicos daqui da nossa Arquidiocesana, ou quase todos conhecem, que é o padre Zé Maria Ribeiro, que hoje está em Brasília. Tem Brasília, representando o Conselho de Presbíteros. Isso, isso mesmo. Ele foi a pessoa que iniciou esse trabalho, logicamente, de acordo com a solicitação do Dom Vicente Zico, então, a ser bispo da Arquidiocesana de Belém, mas ele teve apoio de outros padres, como o Monsenhor Marcelino, o Padre Ronaldo, e entre outros padres que apoiaram. Então, esta equipe, ela foi criada justamente para fazer um trabalho de organização, de orientação e de assessoria em todas as paróquias. E no início desta criação, o Dízimo, como aqui ainda era uma novidade, não que o Dízimo começou em 98. Em 98 foi criada uma equipe Arquidiocesana. Existiam umas paróquias que já faziam o trabalho aqui da Arquidiocesana de Belém, tem paróquia que tem mais de 25 anos de trabalho, mas em nível, em que diz respeito à organização da pastoral, foi em 98 que nós começamos aqui. E todas as paróquias, os padres que reuniram com o bispo, principalmente os padres, tiveram uma formação inicial e depois foram vários leigos de diversas paróquias da Arquidiocesana de Belém, também aceitaram em ajudar em fazer esse trabalho, então foi formada uma equipe. Foi aí que começa a EAPADI, que é Equipe Arquidiocesana de Pastoral do Dízimo, cujo objetivo principal era criar entre os cristãos católicos esta consciência de ser igreja numa atitude de comunhão e participação. E além disso, também, capacitar, formar agentes para esta pastoral que até então ela era um pouco em nível de Arquidiocese não muito conhecida, não muito organizada, mas a partir daí já tem toda uma organização. E aí houve todo um trabalho de evangelização em diversas paróquias, não só da região metropolitana, mas também paróquias do interior, porque até então não existia a Diocese de Castanhal, então os missionários foram a Castanhal, foram a Bragança, Santa Isabel, todos esses lugares por aí fazendo esse trabalho de evangelização. E à medida que esse trabalho ia crescendo, esses missionários que se envolveram começaram também a pesquisar. Houve bastante pesquisa e aí eles também não só iam lá fazer a visita, mas chegou um momento também que eles começaram a ministrar formações, palestras, oficinas. E aqui, por exemplo, nós temos um trabalho que é o livro Partilha, Oferta e Dízimo, que é justamente fruto de toda essa pesquisa que foi feita. Foi feita da Pastoral do Dízimo. Aqui de Belém? Não, aqui de Belém. Esse livro? Esse livro aqui de Belém, da Pastoral do Dívio da Arquidio Serra de Belém. Olha que bonito. Olha esse, olha. Produzido pelo... Partilha, Oferta, Dízimo. Isso. Primícias. Primícias. Olha que bonito ali, a mão, a oferta. A gente conta nas livrarias católicas? Olha, nós estamos vendendo mais aqui mesmo no centro de pastoral, na secretaria da Iapad. Eu não sei se o autor do livro, que é o missionário Adelar de Souza, já disponibilizou também para ser vendido nas livrarias católicas. Ainda sem informação. Mas, nós temos aqui no centro de pastoral da Arquidio Serra na secretaria da Iapad. Então, isso aqui foi um resultado dessa pesquisa. Nós produzimos vários textos sobre o Dízimo, vários documentos, vários CDs, DVDs, e principalmente palestras, palestras sobre o Dízimo para ser justamente socializado, para ser levado até as paróquias para fazer esse trabalho. Agora, como é que está estruturada a pastoral do Dízimo? Como é que se estrutura uma pastoral do Dízimo? Porque ela tem um aspecto de deixar cada paróquia ter o seu trabalho. Como é que a Iapad estruturou a pastoral do Dízimo? Olha, em nível de Arquidio Serra de Belém, nós desenvolvemos um trabalho que foi uma ideia do padre Zé Maria Ribeiro. Ele tem sempre essa preocupação de organização. Então, hoje, atualmente, a Iapadilha está estruturada assim. Nós temos um assessor, o nosso assessor é o padre Dejalma Lopes, e nós temos o coordenador, hoje eu estou coordenador desta equipe, mas, além do assessor e o coordenador, nós temos três coordenadores das equipes de trabalho, que nós chamamos de comunicação, liturgia, promoções, evento, informação em secretaria. Então, seria uma espécie de três vícios coordenadoras de pastoral do Dízimo, em nível de Arquidiocese. Além disso, nós temos seis articuladores. São esses articuladores que fazem essa ligação entre as paróquias e aqui, Arquidiocese de Belém. Quando eu falo Arquidiocese de Belém, eu estou me referindo mais à parte mais central, onde fica a secretaria da Iapadilha, onde acontecem os eventos. Então, é assim que nós estamos organizados. E aí, como é que nós fazemos para que a gente possa realmente atingir, ir até o nosso irmão, que é um coordenador de uma pastoral do Dízimo, de uma paróquia, por exemplo, lá em Mosqueiro ou lá em Benevide. É justamente por meio de um trabalho que acontece mensalmente. Então, todo mês tem um encontro mensal de pastoral em cada região episcopal. A este encontro, nós temos o primeiro aumento de informação sobre a situação das paróquias, tudo o que está acontecendo na paróquia, e, no segundo momento, uma parte de formação. Então, é aí que os coordenadores, não só os coordenadores, mas a equipe de cada paróquia, eles são capacitados para fazer o trabalho na paróquia. Mas, além disso, também, quando nós somos solicitados, nós vamos até as paróquias também fazer o trabalho que nós chamamos de formação, como eu falava no início, que pode ser um seminário, uma palestra ou uma orientação. Agora, em nível de Arquidio Sérgio Belém, nós temos também um encontro mensal aqui no auditório da Arquidio Sérgio Belém, no centro de pastoral, que acontece também a todo o terceiro salo de cada mês. Além, nós temos o programa também Evangelizando Através do Dízimo, que ele... Aqui na Rádio Nazaré. É, na Rádio Nazaré, um programa bastante... tem bastante participação, não só aqui da região metropolitana, daqui do centro da região metropolitana, mas também do interior. E esse programa também nos ajuda nesse sentido, de levar as informações, de tirar dúvidas. Certo. É mais ou menos assim que nós estamos organizados. Beleza. E quais foram os frutos de melhoria em relação ao Dízimo depois que a pastoral foi organizada? Você responde isso no próximo bloco, tá bom? Ok. A gente vai aqui para o nosso apoio. Cultura. Voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Voltamos com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando com Eliezer Martins, que é coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, que é o tema do programa de hoje. Uma pastoral muito curiosa, porque ela tem uma penetração, uma capilaridade muito grande na igreja, nas comunidades cristãs. E antes de chamar o apoio cultural, perguntei ao Eliezer qual foi a melhoria que trouxe no sentido de organização quando a equipe pergudiocesana foi formada em 98, ainda sob a tutela do atual, do arcebispo da época, que era Dom Vicente Zico, a quem a gente manda um grande abraço, que sempre assiste a Janela Aberta. Esta organização, o que contribuiu para a igreja? Olha, eu acredito que bastante benefícios. Tem muitos benefícios. A gente sempre costuma nas nossas formações dizer assim, que não só o resultado quantitativo, do que de respeito ao recurso que vai do dízimo para manter a igreja, mas sobretudo também no processo de formação. Só para dar um exemplo, quando nós começamos em 98, nós tínhamos uma equipe conformada com os missionários que já tinham uma experiência também na parte de formação, de palestra, então tinha uma certa facilidade. Depois, esses missionários saíram. E aí nós tivemos que fazer todo um trabalho por meio da equipe da IAPADI. Hoje nós temos outros missionários que estão fazendo a mesma função e a equipe continuou com o mesmo propósito. Então, um benefício é a questão da formação. não só aqui em nível de Arquidiocese de Belém, de novos missionários que estão nos ajudando a fazer esse trabalho de evangelização, mas sobretudo nas paróquias. Essa preocupação que nós temos em, por exemplo, trabalhar com metas, trabalhar com objetivos bem claros. E isso, depois que a equipe começou a fazer esse trabalho na Arquidiocese de Belém, nós percebemos que, percebemos como? Por meio dos testemunhos, por meio do que eles mesmos dizem para a gente, no sentido que ajudou muito na organização, na organização da equipe e, logicamente, nesse sentido que a gente vem trabalhando, de despertar para esse compromisso de ser igreja. Nós temos testemunhos, por exemplo, de missionários que fazem parte da pastoral do Dizem de Arquidiocese e que, antes de conhecer a pastoral, a situação dele, a vida dele, ele ia à igreja, ele participava, mas só que ainda não tinha entendido este sentido. Então, a partir do momento que ele começou a trabalhar, ele percebeu uma nova realidade e isso transformou, teve um impacto muito grande na vida familiar, na vida pessoal dele, na vida familiar, no sentido de, realmente, perceber, porque, às vezes, se fala muito, por exemplo, em partilho, em amor, mas, cadê a experiência prática? Cadê, realmente, aquela questão de você fazer, começando pela sua casa, no trabalho e, logicamente, na igreja. Então, nesse sentido, pelos testemunhos que nós temos dos que são envolvidos em nível de Arquidiocese, em nível de paróquia, melhorou muito o trabalho. E, logicamente, que é o resultado final do trabalho, o dízimo também, nós temos aí situações que nós conhecemos de diversas paróquias, assim, que, no início, por exemplo, o recurso, as despesas da paróquia, ela era mantida com 20%, adivinhando o dízimo e a oferta. Hoje em dia, tem paróquia que tem 80% que vem com recurso só do dízimo e da oferta. Então, esses benefícios. Agora, é claro, que tem outras situações de outras paróquias, devido à questão também de distância, que, mas, mesmo assim, nós estamos fazendo todo um trabalho, com o apoio dos padres, também, para que a gente possa realmente chegar a este ponto, dizer, não, a nossa igreja somos nós que mantemos a nossa igreja. Colaboramos. Colaboramos. E você falando, agora, no primeiro bloco, sobre um encontro que há mensal nas regiões episcopais e que você prepara os agentes de pastoral para o dízimo. Em que consiste essa preparação? Vocês preparam como um agente de pastoral do dízimo? Essa preparação, a nossa preocupação é a base, primeiro a base, depois como fazer e depois até chegar ao dízimista, ou também ao não dízimista, quer dizer, ao não dízimista ou ao dízimista também, porque a preocupação da pastoral do dízimo é só com o não, mas com aquele que já consagra também. Então, este trabalho consiste, por exemplo, principalmente em informações sobre liderança, liderança, que a pessoa não pode, por exemplo, assumir um trabalho sem que ele saiba qual realmente o papel do líder, as atribuições, até para que ele possa realmente se relacionar com o seu grupo. Mas, além disso, do trabalho de liderança que nós estamos desenvolvendo, vemos desenvolvendo, nós trabalhamos muito com a parte de discutir, de instigar, de mostrar o papel do discípulo e do missionário. eu, enquanto discípulo, que tenho que estar sempre aprendendo, sempre buscando novos conhecimentos, não só sobre a Bíblia, mas sobre documentos relacionados com a Bíblia, sobre as outras literaturas que vão me ajudar na pastoral do dízimo, pesquisando, mas também eu que tenho que estar informado do que acontece. Então, a gente trabalha muito isto, essa parte da liderança que eu falei, de conhecer o papel do discípulo e o missionário, qual é realmente o verdadeiro papel do missionário, que a gente chama que são temas relacionados com o dízimo. E, logicamente, de acordo com a necessidade, de repente, daquele momento, a gente volta de novo, trabalhando as fundamentações, a fundamentação teológica, a fundamentação bíblica e pastoral, e as dimensões também, e, logicamente, tirando dúvidas, porque, às vezes, como foi falado no início, tem muitos cristãos, por não sei qual o motivo, às vezes, porque não participa de formação, e ele ainda tem diversas dúvidas ainda, a questão, por que? É pagar ou é contribuir? Eu tenho que dar o 10% ou eu dou de acordo com o impulso do meu coração? Se eu não contribuir, o que vai acontecer comigo? Então, esses momentos também são para tirar essas dúvidas, para dizer como é que a nossa igreja orienta e como é que nós devemos trabalhar nas nossas paróquias. como é que a pastoral do dízimo transita nas outras pastorais? Porque ela é uma pastoral transversal, ela está com os casais, ela está com os jovens, ela está com a comunidade. Uma pastoral, quero dizer, ela não é isolada, a razão dela é ser de todos, ela é ser capilar. Como é que vocês lidam com as outras? Vocês vão, por exemplo, com o grupo de casal, vocês vão com o grupo de jovens? O dízimo é abordado na catequese? Tem essa preocupação de trazer o dízimo para uma discussão da formação dos grupos? Ou só, realmente, quando vocês se reúnem os agentes de pastoral do dízimo é que se reúnem e fazem encontros de formação? Esse trabalho é um trabalho aí que nós estamos ainda no processo ainda em relação às outras atividades que nós realizamos, porque, devido também à questão desse entendimento, parece que nós começamos em 98 a preocupação, ela mesmo sabia, mas o que é isso? Como é que eu vou trabalhar? Certo. Então, se levou um tempo só fazendo esse estudo. E agora, dos três anos para cá, nós realmente estamos, não só tendo a preocupação, mas também trabalhando em cima disso. Uma das estratégias é convidar aquele que, de repente, faz parte do ECC ou de outra pastoral para também vir participar dos nossos encontros ou mesmo desenvolver uma atividade dentro da pastoral. A outra estratégia que algumas paróquias já fazem é promover, proporcionar momentos que esses envolvidos e outras pastorais possam também estar presentes, possam, de repente, discutir e um momento de socialização da formação. Mas não é um trabalho ainda um trabalho bem recente que nós estamos fazendo, mas a ideia agora é a gente intensificar esse trabalho. porque, como você bem colocou, quem é o dizimista? É o do CPP, é o da renovação, é o catequista, é o casal, é o idoso, porque o dízimo é essencialmente, no meu entendimento, você me corrige, no meu entendimento, o dízimo é essencialmente comunitário, ele não é uma pastoral isolada, ele é a pastoral que dá apoio às outras pastorais porque vai trabalhar a questão da partilha e o fruto disso aí se converte no dízimo. Então, tem que ter uma equipe logicamente do dízimo numa paróquia para orientar, para articular essas outras coisas, mas ela tem que ter uma capilaridade nas pastorais porque senão você não arrecada nada ou não tem nada de retorno do ponto de vista da partilha. Quer dizer, só sabe daquela formação só um pequeno grupo, não há uma socialização. Fica um pequeno rebanho. Só aqueles que sabem, que entendem, como se fossem especialistas naquela área e os demais, que deveriam também conhecer, até porque faz parte da nossa formação enquanto cristão, aí fica um pouco de lado. Então, é mais ou menos esse trabalho que nós vemos fazendo. Estamos fazendo um trabalho de convidar, de ir até o encontro, mas, como eu falei, devido também que são poucos missionários que ainda estão envolvidos, e a gente vem trabalhando aos poucos, mas aos poucos não vamos chegar lá também. se você trabalha na catequese com os catequistas, eu já vi isso acontecer, quer dizer, inculcar na criancinha, na criança, o espírito de partilha. Ele pode até não ser um dizimista no sentido de ter o seu carnê ou alguma outra coisa, mas ele desenvolve na criança o aspecto da partilha. O jovem é a mesma coisa. Nesse sentido que eu estou tentando dar uma sugestão. Que a pastoral possa penetrar para aumentar a dimensão da consciência da partilha e que depois vai se concretizar, quando se tornar um pouco maior, como um dizimista, vamos usar essa expressão. Mas um dizimista pode ser qualquer pessoa. Acho que isso que é importante trabalhar nas paróquias. E nós já estamos trabalhando nesse sentido, inclusive tem uma formação que é a catequese no trabalho do dizim. Justamente com essa ideia. Desde pequeno também, criança, lá ele vai já tendo toda essa orientação e depois ele vai decidir sim ou não, já vai ser uma outra situação. Mas é a nossa função fazer isso desde aquele momento da catequese. Quer dizer, fazer com que a paróquia possa ter um espírito dizimista. Dizimista. E aí, geralmente, você tem uma equipe que arrecada esse dizim, ela é ligada ao paroco? Como é que é a estrutura paroquial normalmente da pastoral do dizim? Tem uma equipe, uma equipe, geralmente, o coordenador, o vice, os que fazem um plantão, visitas. Uma equipe formada e essa equipe, ela faz, a função dela na paróquia é um trabalho de sensibilização e conscientização. Aí, como é que acontece? O dizimista, geralmente, é assim que acontece, e depender de uma situação ou outra, mas, no geral, é assim. O cristão católico vai, tem um momento do plantão, aí ele leva o dizim, deixa o plantão e, depois, esse dizim, ele é levado ao padre com a equipe que vai justamente fazer o direcionamento. Ou, vai até a secretaria, entrega lá, geralmente, é feito por meio de um carnê, logicamente, tem paróquia que faz de uma forma diferente, mas, geralmente, é o carnê. Um carnêzinho. ele leva, dá a quantia, aí fica um parte do recibo lá na paróquia, ele fica com outro e, depois, logicamente, a secretária dá o destino, que é justamente o padre, a equipe que vai dizer, olha, isso vai ser investido em tal dimensão, na dimensão missionária, na dimensão religiosa, na dimensão social, é mais ou menos assim que acontece. É para evangelização. Para evangelização. Esse é o sentido do dizim na paróquia. Por isso que há uma certa diferença, há uma diferença entre o dizim e a oferta, porque o dizim, nós pensamos, nós não, segundo a Bíblia, segundo os documentos também, o dizim é como se fosse assim, eu tiro parte, é fruto do meu trabalho, mas não só o fruto do meu trabalho, ele tem que ser também periódico, ele tem que ser periódico, então eu faço essa atividade, então eu agradecido a Deus, vou lá, tiro uma parte e consagro a minha paróquia, aí a paróquia pega esse valor e faz, deveria fazer um investimento nessas três dimensões, que na verdade é onde gira o trabalho da igreja, da paróquia, dimensão social, dimensão religiosa e a dimensão missionária. E vocês têm tido frutos de pessoas que compreendendo o dízimo, mudaram de vida e se encontraram na pastoral do dízimo? Temos bastante experiências de pessoas que vieram até então, não tinha ainda, só ia à missa e à igreja, mas não estava envolvido quase praticamente em nada, e depois que começou a participar, ajudou também muito na parte profissional, a questão também de, já o trabalho de grupo, a socialização, a pessoa também mostrar o que ela tinha guardado, mas que não socializava, como a parte de falar, de pregar, de ministrar palestra, formação, e aquilo também, nós temos um testemunho de um missionário, de uma paróquia aí, que ele é uma pessoa assim, que ele ia à igreja, mas era muito voltada às coisas assim, que... Como assim? Assim, a bebida, saia de lá, Gostava de uma farrinha, é uma farrinha, vamos dizer assim, a ser bem claro, gostava de uma farrinha. Antes que ele começou a participar, disse, não, mas eu tenho que dar, eu tenho que fazer diferente, e ele acabou deixando de lado aquilo que ele fazia, acabou se dedicando mais ao trabalho, e, segundo o testemunho dele, melhorou muito, logicamente, familiar, e profissionalmente também, porque ele não tinha uma atividade, não tinha uma função. A partir do momento que ele começou a ter a função, ele procurou pesquisar, procurou buscar novas informações, e aí se transformou também num palestrante, numa pessoa que se tornou um exemplo, não só na família, mas também na comunidade. Isso aí é apenas um testemunho, mas existem outros testemunhos dessas situações, de hoje nós temos missionárias aí, que estão fazendo os trabalhos na paróquia, ajudando os nossos padres, mas que passaram por esse trabalho que nós fazemos, o trabalho de formação, de capacitação na Pastoral do Dízimo. Em quantas paróquias está implantada a Pastoral do Dízimo? Olha, eu diria... Aqui na região Arquidiocesana. É, porque recentemente foram criadas várias paróquias, então há todo um trabalho, mas eu diria que hoje nós temos mais de 95%, nós temos 73 paróquias, se não me falha a memória, então nós temos basicamente 95% de paróquias onde o Dízimo já foi implantado. Basicamente isso. E aquelas que ainda não foram estão no processo, até para formar a equipe, depois capacitar a equipe e depois fazer a implantação. Há jovens participando da equipe? Ou você sempre casais? Não, nós temos, por exemplo, como é a nossa estratégia para envolver os jovens? Geralmente a gente vai para o lado que a gente percebe que ele tem mais afinidade, por exemplo, a música. É, a música. Mas como assim vocês fazem? É, a gente convida, né? A nossa ideia é convidar, convida para ele fazer a animação dos nossos encontros. Ah, ok. E depois a gente vai envolvendo, vai dando uma atividade de acordo com a habilidade, com a aptidão daquele jovem, ele pode, de repente, se transformar num palestrante ou desenvolver outras atividades nas três equipes de trabalho. Ou na promoções e eventos, né? Que essa promoção e eventos é a equipe responsável pela questão do lazer, do café partilhado, até mesmo de conseguir recursos para comprar um material didático, né? Ou a equipe de comunicação e secretaria, a equipe que faz a divulgação das nossas atividades, dos nossos eventos. E também que, logicamente, é responsável pela documentação, né? Ou a equipe de liturgia, né? A equipe de liturgia é a equipe que organiza as espiritualidades, as missas, né? Que nós fazemos. Então, aí nós vamos envolvendo também esses jovens. Logicamente, né? Que se tem essa ideia, né? Que a pastoral do diz o pastoral mais para pessoas idosas, para os casais, né? E aos poucos, nós estamos trabalhando isso, né? Para que também o jovem, ele participa, como você falava no início, a pastoral é de todos, né? Não existe um público seleto para fazer parte daquela pastoral, mas todos são chamados. E em cada mês, cada região episcopal tem uma reunião? Tem uma reunião. Cada região tem uma reunião e também em nível de arquidiocese nós temos uma reunião, no terceiro sábado, né? De 8h30 às 11h30 no auditório do Centro de Pastoral da Arquidiocese. É o mesmo formato. Primeiro momento, a fala dos articuladores, né? O que aconteceu nas regiões episcopais. Depois nós temos o lanche, esse lanche é partilhado. Geralmente, uma região episcopal traz o lanche. Aí depois tem a formação. Tal que há. Formação. Agora, eu soube que sábado houve um encontro, vocês tiveram um encontro, inclusive teve uma pesquisa que subsidiou esse encontro para a tomada de estratégias. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, ok. Tá bom? Tudo bem. Vamos sair daí. A gente vai para um pequeno apurcultural e voltamos. Daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a Pastoral do Dízimo. Estou recebendo como entrevistado o Eliezer de Souza Martins, que é coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, da equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. Falei que no sábado passado, na verdade, me equivoquei. Foi ontem, foi no domingo, dia 23 de setembro. Houve uma Assembleia Arquidiocesana, a terceira Assembleia Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo e que houve até uma pesquisa. Vocês trabalharam na Eliezer sobre essa pesquisa. O que foi essa pesquisa? Por que dessa pesquisa? A pesquisa foi para nós levantarmos quais são as necessidades da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Belém. Então, no período de abril a junho deste ano, foi enviado um questionário para todas as paróquias, justamente para que os envolvidos na Pastoral do Dízimo, logicamente, com o apoio do padre, com a orientação do padre, pudessem dizer, olha, as nossas necessidades são essas. Sim. E a partir dessas necessidades, eles tirassem uma prioridade. Nós sabemos que a Pastoral, se for fazer levantamento de necessidades, existem várias, mas nós queríamos prioridade. A partir daí, por exemplo, das necessidades, então, se tira três prioridades. E dessas prioridades, cada paróquia mandou para o seu articulador da região episcopal, aí esse articulador fez uma tabulação e aí surgiu, olha, isto aqui são as prioridades da Pastoral do Dízimo da região Santana, região Santa Cruz. E aí nós pegamos essas seis tabulações e formamos uma sugestão que foi discutida na Assembleia, uma sugestão de plano de ação para ser discutida na Assembleia, justamente a partir da realidade das paróquias. Qual foi a prioridade que lhe chamou a atenção? A prioridade que me chamou a atenção é justamente aquela de buscar novos missionários para fazer parte da Pastoral do Dízimo, porque a gente vinha percebendo assim que parece que aquele que estava lá não estava também com muita intenção de sair, ou quando saía parece que também não queria deixar alguém ou não se preocupava em preparar alguém. Quando nós fizemos a pesquisa, nós percebemos que não, que eles têm essa preocupação tanto de deixar alguém e também de buscar mal as pessoas. Só que o que nós observamos na pesquisa é que não está sabendo como fazer isto. Por quê? A gente percebe nas nossas paróquias, aquelas pessoas que realmente se envolvem na Pastoral, geralmente, ela faz parte de duas ou três pastorais. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Por exemplo... Aí acaba não se dedicando ou podendo doar como deveria. Então, a ideia seria que já que essa pessoa está envolvida, então vamos deixar ele fazer o trabalho dele nessa Pastoral. Ele vai servir a Jesus, tem que fazer bem feito nessa Pastoral. Então, vamos atrás de outra pessoa. e aí tem um problema porque às vezes fazer parte da Pastoral ah, mas eu não sei, eu não sei as dimensões, eu não sei as fundamentações, como é que eu vou fazer na hora de administrar uma formação. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Só que, pelo nosso plano, pela pesquisa que nós fizemos, há essa preocupação de chamar e também de ministrar, de proporcionar essa capacitação. que seria desses assuntos que eu me referi no início, sobre dízimo, sobre fundamentações, dimensões e outros assuntos relacionados. E como foi a aceitação das pessoas dessa pesquisa? Foi uma, foi, essa informação foi curiosa para todo mundo? É, ninguém imaginava. Eu percebi assim que houve até um acerto, assim, um impacto porque na hora do resultado da pesquisa, porque eu não sei devido à questão da divulgação também, mas alguns, alguns missionários, ou quase a maioria, pensavam que seria um momento que nós iríamos para lá refletir sobre um tema, até porque o tema da Assembleia diz o Desperta para a Missão e Educa para a Fraternidade. Então, eles imaginavam assim que nós iríamos para lá, não iríamos divulgar a pesquisa, iríamos para lá, só refletir sobre o tema depois do trabalho de grupo e sairíamos de lá sem nada, sem nenhuma aprovação, continuaríamos como nós estamos fazendo. E quando eles perceberam que nós apresentamos lá no momento dessa socialização o resultado dessa pesquisa, as paróquias que responderam o questionário, as que não responderam, o que nós percebemos também em relação a isso, quanto à participação dessas paróquias em relação aos eventos que nós já realizamos, por exemplo, nós temos um retiro espiritual no início do ano, por ocasião da abertura do ano pastoral do Dízio na Arquidiocese, nós temos um encontro de mensagens, temos missa, por ocasião do Sírio, missa por ocasião do aniversário do IAPAD e outras atividades que nós fazemos, então parece que algumas paráquias não sabem ou não sabem o que acontece e não participam desses eventos. Então, quando nós mostramos essa realidade e depois mostramos o resultado da pesquisa, então houve assim um, graças a Deus, além dessa curiosidade, que foi a pesquisa que nós apresentamos, esse impacto, também, nós percebemos essa vontade de saber, não, agora eu vou fazer, até então eu estava só ali, mas agora eu vou também dar o meu melhor para que esse trabalho possa crescer. E se uma paróquia estiver nos assistindo a um paroco e quiser, ainda não tem a pastoral na sua paróquia, quiser colocar a pastoral, como é que ele faz? É, ele pode, são duas maneiras, ou ele entra em contato com o articulador, como eu falava no início, em cada região episcopal tem um articulador, esse articulador que faz todo o trabalho de mobilização, ou vem até a cúria metropolitana, nós estamos no centro de pastoral, que fica na cúria, no segundo andar, lá tem a secretaria da IAPADIR, e lá a gente pode conversar, marcar, inclusive, uma reunião na paróquia, ou mesmo aqui na Arquidio Sérgio de Belém, ou ligar para o 3212-9411, que é o nosso telefone. Qual é? 3212-9411. 9411, e o DDD de Belém é 911. 911, 911. Ou também nós temos o nosso e-mail eapadir, arroba iarru.com.br. E-A-P-A-D, anote aí, e-A-P-A-D, arroba, iarru.com.br. E aí a pessoa pode fazer a pergunta, o que quiser, tiver qualquer dúvida. De repente, a E-A-P-A-D, os missionários irem até a paróquia, ou mesmo vir aqui pedir uma orientação, em termos de, por exemplo, planejamento, projeto, plano de ação, nós trabalhamos com isso. Quais são as ações que vocês estão prevendo para serem realizadas ainda nas paróquias e nas regiões episcopais neste ano? Este ano, nós temos esta culminância que teve a Assembleia, nós temos ainda as formações, que nós estamos dispostos a fazer essa formação nas paróquias, isso até no mês de novembro, porque no mês de novembro é um período que a gente faz o planejamento já para o próximo ano, logicamente que esse planejamento já foi bastante adiantado na Assembleia, o que foi aprovado na Assembleia, nós iremos já levar em consideração para o nosso planejamento. Então, mas até o final deste ano, o que a E-A-P-A-D pode oferecer às paróquias é o missionário ir até lá ministrar a formação, ou, de repente, uma assessoria, uma orientação. Até o final do ano. No próximo ano, aí já vamos levar em consideração o que foi aprovado na nossa Assembleia. E, logicamente, cada padre, cada pároco vai receber o planejamento que foi aprovado, tudo mais, para que ele possa saber depois socializar com os demais da paróquia e, quem sabe, também envolver a E-A-P-A-D no trabalho na paróquia. Até porque, na Assembleia, além da aprovação do plano de ação, logicamente, em nível de Arquidiocese de Belém, nós também sugerimos um plano para ser executado em cada paróquia. Só que este plano, logicamente, ele só vai ser executado quando o padre se reunir e se ele também dizer, não, vamos fazer isto aqui. Que a ideia é que o padre faça o levantamento, o levantamento dessas necessidades e depois ele, justamente, com o que estão participando das formações, que são os coordenadores da equipe, possa realmente desenvolver o trabalho, assim como nós estamos desenvolvendo também em nível de Arquidiocese de Belém. E aí, dependendo da situação, a APADI pode dar o apoio, a orientação. Existe um trabalho nacional com as pastorais do Dízimo, do Brasil inteiro, de outras regiões do Pará, como é que está funcionando a nível de Brasil, o pastoral do Dízimo? Olha, pelas informações que nós temos, a pastoral do Dízimo, principalmente de onde vieram os que ministraram a formação no início, para a APADI 98, na Bahia, nós temos um pastoral muito forte, assim eu falo, no geral, e também no eixo sul, sudeste, nós temos um trabalho que é feito com, que nem nós fazemos aqui, com uma equipe, mas, por exemplo, tem um missionário aqui, o Aristide Madureira, que já veio até aqui também ministrar formações para diversas paróquias, então, lá já é um, ele, que é de uma editora, que eu não me recordo agora o nome, então, lá eles fazem um trabalho realmente já é um trabalho bem, não só de formação, mas a gente tem, por exemplo, produção de CDs, de DVDs, de outro material, nós temos outras editoras também que trabalham com o Dízimo, que às vezes sempre mandam os materiais didáticos para a gente, então, há, é assim, pelo menos no geral, um trabalho, feito em diversas paróquias, diversas arquidioceses, agora a gente não tem essa informação assim, a parte mais, como é que funciona, a gente sabe que existe editoras, várias editoras que trabalham com isso, muitos livros que falam sobre o Dízimo, Dízimo Partia, Dízimo, alguma coisa assim, há muita gente, é um tema, inclusive, de estudos agora, como compreender o Dízimo na pós-modernidade, o que é ser dizimista no mundo de hoje, associado aos documentos da igreja. Ah, sim, um trabalho assim, porque esse documento aqui, nós falamos agora, o documento, o pastoral do Dízimo, eu vou mostrar novamente que muita gente chegou atrasado para assistir ao programa, e a gente quer mostrar para você, esse é o documento 8. O documento 8, esse trabalho, foi feito em 75, isso aí, logicamente, na região sul, sudeste, onde surgiu essa ideia, e logicamente, foi feita uma pesquisa em diversas paróquias dessa região que eu estou me referindo, no qual eles fizeram esse plano de ação, um plano de ação para justamente, a partir daquele momento, todas as paróquias deveriam ter a pastoral do Dízimo. Então, de certa forma, em relação à região sul, sudeste, esse trabalho já iniciou há bastante tempo em relação, eu diria, aqui à região norte, principalmente aqui em termos de regional norte do hoje. Então, já há um trabalho de pesquisa, um trabalho também de produção de material didático, pessoas que se dedicam a fazer só este trabalho de formação. Então, foi a partir dessas experiências que a gente também foi aqui reelaborando, pesquisando e fazendo o documento atual. É, o documento atual. É atual. Ele é discutido, debatido nas formações? Sim. A gente sempre orienta os coordenadores, todos que são envolvidos, para que eles possam fazer esta leitura, até porque neste documento nós temos, por exemplo, toda uma parte de fundamentação, mas também toda uma parte histórica do Dízimo, também, é interessante, porque ele fala do século V, século XIII, como é que vem a Revolução Francesa. Então, toda uma parte muito interessante com a parte histórica, depois tem uma parte sociológica, logicamente, além da fundamentação e dimensão, e depois ele mostra a pesquisa que foi feita, o resultado da pesquisa, as sugestões para quem quer implantar o Dízimo na sua paróquia ou em nível de arquidiocese, depois como se trabalhar a questão da conscientização. Então, tem várias informações muito boas aí que qualquer paróquia pode ter acesso e fazer uma adaptação para a sua realidade. E este outro livro aqui que a gente vai mostrar é o livro, a gente repete aqui, é o livro fruto aqui da arquidiocese de Belém. da arquidiocese de Belém. Que é vendido aqui na arquidiocese. Na verdade, isso aí foi uma pesquisa de uns cinco anos que esse missionário fez. Eu vejo. Ele fez um... É bem robusto o livro. Não é um livrinho, não. Ele fez... Dízimo, festas, em Mísseis. Isso. Mostra aqui para você. Olha como ele é um livro bem grosso, um livro robusto. Então, ele fez um apanhado assim, não só da Bíblia, mas ele pegou vários documentos de padres da igreja, o catecismo, o compêndio. Então, ele foi pegando passagens que se referem, logicamente, não só, não o diz, mas a partilha, a primícias. Então, ele foi fazendo todo um recorte e sempre um comentário depois de um texto. Então, para quem realmente quer ter esta visão geral, não só baseado na Bíblia, mas baseado em outros documentos também, esse livro é muito interessante para a leitura, muito interessante mesmo, que foi fruto, logicamente, de toda uma pesquisa, de uma experiência também. E eu vejo também que vocês oferecem cursos e minicursos que não precisam ser todos de uma vez, mas vocês vão oferecendo, eu estou vendo, liderança, participação, organização e estrutura da igreja católica, curso Partilha Dízimo Oferta, curso Humanizando o Atendimento do Dízimo, esses cursos também podem ser solicitados para a igreja? Podem ser solicitados, sim. Podem ser solicitados. Cada paróquia, a gente até sugere que a paróquia, por exemplo, nós sabemos que tem realidade que são paróquias próximas, então, de repente, três paróquias que são próximas, embora quase estão em bairros bem próximos, podem solicitar a IAPADIR. E aí, o interessante é que não é só sobre Dízimo Oferta, mas é assuntos relacionados. Nós temos essa preocupação, por exemplo, já que é uma equipe, trabalhar relações humanas, trabalhar ética, trabalhar a questão da comunicação, por exemplo, como você fazer no momento de uma celebração para que você vá lá e passe uma mensagem, que não seja também uma mensagem muito cansativa, que não passe a missa toda falando, mas uma coisa bem sucinta e bem objetiva. Então, isso nós trabalhamos também. Como você, por exemplo, organizar, colocar no organograma a estrutura da sua paróquia de respeito à pastoral do Dízimo, quais atribuições do coordenador, da equipe de visita, da equipe de comunicação, também nós temos sugestão para isso. logicamente que depois cada paróquia faz, obviamente, uma adaptação na sua realidade, mas nós sugerimos também. E a parte da liturgia também, porque a gente sabe que nós temos toda uma orientação litúrgica, então nós não podemos, de repente, numa missa onde se vai falar do Dízimo, tirar o verdadeiro sentido litúrgico. Então, tem que ter também uma orientação. Tem coisas na missa que não podem ser tiradas. Então, o missionário que vai preparar a missa, onde vai se falar do Dízimo, ele tem que saber disso. A questão da catequese, também a orientação, até mesmo o manuseio da Bíblia. Como nós podemos trabalhar a Bíblia, logicamente, num todo, Antigo e Novo Testamento, não pegar um trecho, por exemplo, isolado e, de repente, fazer uma interpretação. Por exemplo, Malaquias, somente o Malaquias isolado. Não, tem que ser feita uma interpretação à luz do Antigo e Novo Testamento e levando em consideração também o contexto. Então, tudo isso nós oferecemos às paróquias e qualquer pároco, qualquer coordenador, logicamente, entrando em contato com o seu pároco, com a aprovação dele, pode solicitar, repito, o telefone, o 3212-9411. Atendimento de segunda a sexta, no horário comercial. EADP, arroba, yahoo.com.br EAPADI. Perdão, EAPADI. EAPADI, arroba, yahoo.com.br Equipe Arquidiocesana da Pastoral do Dízio, então, EAPADI. Isso mesmo. A gente vai colocar aqui, a Janine vai colocar para nós. É isso mesmo. EAPADI. EAPADI, arroba, yahoo.com.br Bom, Elias, eu quero agradecer a você pela participação, pelos esclarecimentos Espero que vocês tenham muitos frutos na Pastoral do Dízimo E que as pessoas procurem vocês e possam, nas paróquias, constituir verdadeiras pastorais Porque quem ganha com isso é a igreja, é a evangelização 30 segundos para as suas considerações Eu agradeço também pelo convite, porque vejo que é muito importante a gente socializar essas informações Com os nossos irmãos que são envolvidos na Pastoral do Dízimo E eu digo sempre que o trabalho não pode ser pensado como um trabalho imediato Mas é um trabalho que tem todo um processo E também temos que deixar de lado o pessimismo Ah, não vai dar certo, fulano não quer Não, nós temos que colocar em primeiro lugar, eu faço um trabalho para Jesus E para ele eu vou dar o meu melhor E esse melhor é por meio da Pastoral do Dízimo Então eu agradeço mesmo o convite e também a todos os missionários de Apadio Os missionários fazem parte da equipe, o nosso assessor, o padre Dejalma Lopes A equipe de trabalho de Apadio, a Santana, a Socorro, a Eleonora Os articuladores também E todos aqueles que são envolvidos, que fazem esse trabalho com amor Sempre dando o seu melhor Para que a nossa igreja possa ser cada vez mais autônoma Cada vez mais tenha essa participação de todos os nossos irmãos católicos Tá certo, mais uma vez muito agradecido Sucesso na Pastoral do Dízimo E você, um grande abraço Obrigado pela participação do programa de hoje Pela audiência que você nos dá E a gente se encontra na próxima semana Em mais um Janela Aberta Até lá, tchau, tchau